E aí pessoal, beleza? Isso aqui é um vídeo pra vocês E é o seguinte galerinha, olha só Vou tá explicando pra vocês o motivo do canal Tá sem vídeo aí, beleza? Vai ficar um tempo Sem vídeo, mas espero que vocês entendam E pode tá um pouquinho de barulho aí, galera Porque tá no horário que as pessoas saem do serviço, essas coisas assim, entendeu? E o que acontece? Que esse tempo aí vou ter que ficar o canal parado, galera Porque tá sem... Sem internet aqui em casa, eu mudei de casa pra quem não sabe Vou trazer vídeo pra vocês, muitos vídeos bem legais aí E logo logo a gente volta com as gameplay, beleza? Mas enquanto isso eu vou trazer pra o canal não ficar parado Então eu vou trazer vlog pra vocês aí, beleza? Espero que vocês entendam Tô falando através do fone de ouvido aqui pra não pegar muito barulho, né? Que os carros fazem ao passar e tal Espero que vocês entendam, cara Não tô muito animado com isso Mas eu espero que esses vlogs que eu tô trazendo aí pra vocês Brincadeiras e outras coisas Estejam, tipo, alegrando vocês, entendeu? Que, cara, tá sendo difícil agora Não tá sem internet e tudo assim, mas Então, é... Então, esse aqui é um pequeno vídeo pra mostrar pra vocês aí, beleza? Que... Explicar também a situação Então, olha só Eu e meu irmão, o Jeff, estamos tentando resolver o máximo possível aqui pra vocês E se isso demorar, galera Não se preocupe Que eu vou estar trazendo, tipo Eu vou estar indo na casa da Jessica, né? Que é minha namorada Pra tentar, tipo Enviar vídeo lá mesmo Esses vlogs e tal Essas brincadeiras que eu vou trazer junto com ela e com a irmã dela Vai manter o canal, tipo, ativo, galera Pra vocês não perderam nenhum vídeo desse, beleza? Se vocês gostarem, eu vou trazer sempre E o canal secundário eu não vou estar usando agora Porque, cara, é Normalmente eu estaria trazendo vídeo lá Mas não tem como agora, entendeu? Porque o canal principal é onde eu faço meus vídeos pra vocês E onde tem o meu maior público, né? Porque, claro, né? Tipo, o canal principal é pra isso Mas então é isso, galerinha Espero que vocês entendam De apoio Deixa o like e se inscreva no canal, beleza? Isso não impede que a gente chegue em 200k Não impede de forma nenhuma E assim podemos estar crescendo cada vez mais, beleza? A plaquinha Eu arrumei meu quarto Tudo lá pra vocês E assim vai ficar mais fácil pra mostrar depois, tá bom? Então é nóis Tamo junto Falou!